Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Relatos Sobrenaturais. Eu sou o Fábio e antes de começarmos não esqueça daquele super like. De se inscrever-se é a primeira vez aqui com a gente também de comentar. Pois sua opinião é muito importante e não esquece de seguir nossa página no Facebook. Então chega de enrolação e vamos ao vídeo. Rapunzel foi capturada por uma bruxa assim que nasceu para que o pai não fosse acusado por ter roubado fruta para dar à mulher grávida. A protagonista da história existiu mesmo, era a filha preferida de um comerciante do Médio Oriente. Numa tentativa obsessiva de a proteger, o pai proibiu a de sair à rua. Rapunzel era católica, ao contrário de toda a família e do país. Quando o pai a trancava em casa, rezava em voz alta e a vizinhança ouvia-a, sabendo disto, o rei, muçulmano, deu ordem ao comerciante para que a matasse e ele obedeceu. Momentos depois, o pai de Rapunzel foi atingido por um raio. E desde então que Rapunzel é vista como uma mártir, Santa Bárbara. Rapunzel foi atingido por um raio. Rapunzel foi atingido por um raio. Rapunzel foi atingido por um raio.